Oi, eu sou Tarciso Rennick, o Ciso, e hoje a gente vai ver a história da deusa da beleza. Sim, e no final deste vídeo a gente vai conhecer a mais bela mortal da Renascença, a musa do Sandro Botticelli. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que você vai adorar a Afrodite! Tchau! Segundo o Exíldo, na sua obra Teogonia, que significa o nascimento dos deuses, a origem dos deuses, no princípio era o caos. O caos ocupava todo o espaço do universo, era a desordem, o todo desorganizado. Dentro do caos estava a semente para todas as coisas futuras. O caos vivia numa dança de expansão e de retração. Desta dança vão surgir três entidades, Gaia, a Terra, Eros, o Amor e o Tártaro. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Gaia, sozinha, gera Urano, o céu. Portanto, o caos vai se organizando e vai se transformando em cosmos. Caos significa desordem, cosmos significa ordem. Porque o grego tinha essa ideia de que o belo é o todo organizado. Aliás, a palavra cosmos vai dar origem a cosmético, que é a ordem, a beleza organizada. Mas vamos voltar ao nascimento de Afrodite. Gaia, o princípio feminino, vai gerar sozinha o princípio masculino, Urano, o céu. E Urano, enlouquecido por Eros, daí é que vem a palavra erotismo, fica o tempo inteiro copulando com Gaia. Mas ele não queria só amá-la, ele queria também dominá-la. Aliás, a palavra Urano significa exatamente isso, o que cobre, o que envolve, o céu. Por isso, a Gaia não tinha mais espaço para se mover. Então, o que no início era o prazer, começou a se tornar tortura. E como ele ficava o tempo inteiro em cima de Gaia, gerando filhos, os filhos não conseguiam sair do ventre da terra, do ventre de Gaia. Depois de ter 18 filhos presos dentro dela, a Gaia começa a tramar contra Urano. E como Gaia vai se separar de Urano? Ou seja, como é que a terra vai se descolar do céu? Bom, ela arranca de dentro de si o veio de metal e cria uma foice. Sim, a foice foi a primeira ferramenta criada. A foice é o símbolo da morte, da ruptura, porque é a foice que corta os cereais, as plantas, é a foice que nos separa da mãe terra. Gaia ensina os seus filhos a manipular a foice para se livrar do pai, Urano. Mas todos ficam com medo, menos o caçula, Cronos, o tempo, que para os poetas clássicos, era o mais terrível de todos os deuses, de todas as entidades. Aliás, Cronos é representado geralmente com uma foice na mão. Cronos, com a mão esquerda, segura a genitália do pai e com a direita, pá, corta. O sangue do ferimento de Urano, no entanto, caiu todo sobre Gaia, concebendo por isso as eríneas, os gigantes e as ninjas. Um membro decepado de Urano caiu no mar e aí flutuou por muito tempo. Do sêmen, ejaculado pelo membro de Urano, forma-se a espuma do mar. E dali, dessa espuma, saiu uma virgem. Uma virgem linda que dançava sobre as ondas. Quando ela saiu das ondas e foi em direção à ilha de Sítera, ela viu que era uma ilha muito pequena. Por isso, ela cruza o Peloponeso e vai em direção à ilha de Chipre. Ao pisar em solo, a relva cresce sob os seus pés. Era a deusa Afrodite, a deusa da beleza, dos sentidos. Que está lindamente retratado na Vênus de Botticelli. Aliás, Vênus é o nome romano para Afrodite. Esse quadro foi o primeiro nu feminino na época da Renascença, do Renascimento. E quem está nesse quadro é a prima do Américo Vespúcio. Sim! O Américo que deu nome ao continente americano. Inclusive, ele esteve aqui no Brasil e tem tudo a ver com o Cristo Redentor. Veja o vídeo sobre Clítia. Bom, o nome dela é Simoneta Vespúcio. Ela nasceu em 1453, se casou com o Marco Vespúcio e vivia em Florença. Essa cidade era governada pelo Lourenço Médici, que era o mais rico de toda Florença. Ele tinha um irmão, o Giuliano, que ficou completamente apaixonado pela Simoneta. Dizem que tiveram um caso. O Giuliano fez um concurso na cidade durante um torneio de cavalheiros. E quem foi escolhida como a musa deste torneio foi a Simoneta. Aliás, dizem também que foi nesse torneio que eles se tornaram amantes. Mas esse romance não terminou nada, nada bem. Pois logo depois, a Simoneta, aos 23 anos, morreu de tuberculose. E o Giuliano foi assassinado. A Simoneta era tão bonita, tão bonita, que o Botticelli fez dela a sua musa. Grande parte das suas figuras femininas foram inspiradas em Simoneta Vespúcio. Mesmo após a sua morte, como está nos quadros o nascimento de Vênus, a primavera e o sonho de Giuliano. O Botticelli foi tão apaixonado por ela, mas tão apaixonado, que pediu para ser enterrado aos seus pés numa igreja em Florença. E lá ele está até hoje, enterrado aos pés da sua amada. A febre, pelo cabelo igual ao de Simoneta, atingiu as florentinas, que passaram a clarear seus cabelos para ficarem iguais a ela. E também elas começaram a repartir o cabelo ao meio. No quadro, a gente vê Afrodite sendo guiada pelo deus Zéfero, o deus do vento abraçado, a deusa Aurora. Simbolizando o nascer de um novo dia, ou seja, o nascer de um novo tempo para a humanidade. Pois depois de Afrodite, nada seria igual. E a gente vê também, esperando por ela, a deusa Flora. Esse quadro, ele foi também o primeiro quadro da Renascença a pintar temas da mitologia. Pois até então só eram pintados quadros religiosos. Inclusive, o Sandro Botticelli, até esse quadro, só pintava temas bíblicos. Mas depois de uma viagem a Roma, e de lá ter visto tantas obras clássicas, voltou para Florença e pintou este magnífico quadro. Muitas obras do Botticelli foram queimadas, e até de outros artistas que retratavam a nudez, a mitologia. Mas esse foi salvo. Ainda bem. A concha, nesse quadro, ela remete à forma do sexo feminino. Mas é também o símbolo cristão do batismo. Nesse quadro, a gente vê muitas rosas. E por que isso? Porque, segundo a mitologia, as rosas surgiram quando Afrodite colocou seus pés em terra firme. As rosas nos remetem à beleza, ao amor, ao desejo. E nos lembra que, na paixão, no desejo, na beleza, também há espinas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para ficar sabendo dos novos vídeos. Compartilha, comenta, tá bem? E até a próxima. Valeu! Fui! Fui!